Já tá na internet a receita, quem quiser pode dar uma olhadinha. Hoje nós vamos preparar, olha aqui ó, uma tulipa de ave recheada com queijo pecorino e um chutney. Maravilhoso! É pra boca dos deuses. Só que essa bendita ave, quem resolveu caçar foi aqui ó, ia. Foi um papelão como tudo, que nem as pescarias. Dá uma olhadinha só o que aconteceu. Dio Santo, a Carmela me desafiou a trazer o bicho pra preparar. Ou um fazão, ou um codorna, algum bicho assim pra preparar o prato de hoje. E eu me vou entrar mato adentro, que nem o nono fazia, mas que vou caçar a ave. Ou não mostra esse filme pro Ibama. Pronto, aí ó, tudo direitinho. Grazie tanto amigo. Madri o cramento entre o certo e o duvidoso, né? Eu vou dizer pra Carmela que eu peguei um paizão. Madri o cramento, tomara que ela acredite. Sacramento, fui! Um grande bacio no cuore. Mangia, Pasqualinha, que te fa bem. Agora eu vou comer. Um grande bacio no cuore. Emaspão é oio. Linda-mãe, que te faz bem. A CIDADE NO BRASIL